Buenas, meus amigos! Aqui é o Grupo Fandango Serrano de Sertão, Rio Grande do Sul. Nós vamos fazer uma marca, como diz o gaúcho, uma marca do Grupo Fandango Serrano que se intitula Pra Ser Gaúcho. Vamos simbora, Gaiti! O gaúcho pra ser gaúcho não pode voltar a pé bem, me deu um caralho pra linda que ele é. Na hora de uma folga, a cantilha pra quem quer. Na hora de uma folga, a cantilha pra quem quer. Quando o linda acompanhava, tem que ter um bom parceiro, um cavalo e seu amigo. Um cachorro com perigo, nas dores, beijo no espelho, beijo no fogo, beijando. Vai ser bando ao lado, na roda deste marão. Vai ser bando ao lado, na roda deste marão. Vai ser bando ao lado, na roda deste marão. Vai ser bando ao lado, na roda deste marão. Vai ser bando ao lado, na roda deste marão. Vai ser bando ao lado, na roda deste marão. Vai ser bando ao lado, na roda deste marão. Vai ser bando ao lado, na roda deste marão. Ele fica animado lá na costa do Uruguai Outro lugar, hoje a cachorra gosta de estar bem puxado Guaiaca, bomba, chegota e o leu se morar Chapéu, capelo na festa e um pinto e peito ensinado Pra carregar na garupa, peita do seu agrado O gaúcho pra ser gaúcho não pode andar Até tem que ter um local Na hora de uma polvita cantilha de água, ninguém quer Sua visita foi valiosa Retornem sempre que puder